E tudo o que pedir diz na oração, crendo recebereis. A história que antecede Mateus capítulo 21 versículo 22 está impregnada de ensinamentos profundos e momentos simbólicos que Jesus compartilhou com seus discípulos, culminando em uma lição poderosa sobre fé, oração e a crença inabalável no poder de Deus. Mas antes de mais nada, clique em gostei, compartilhe e comente. Fazendo isso, mais essa mensagem será espalhada pela rede. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nos dias que precederam esse ensinamento, Jesus havia feito sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo assim a profecia de Zacarias. Essa entrada não só simbolizava a humildade do Messias, mas também marcava o início de uma semana que mudaria o curso da história. A cidade estava em efervescência, com a população aclamando Jesus como o filho de Davi aquele que vinha em nome do Senhor. No dia seguinte, Jesus e seus discípulos retornaram a Jerusalém. No caminho, Jesus sentiu fome. Avistando uma figueira à margem do caminho, aproximou-se, mas encontrou-a sem frutos, apenas folhas. Jesus então disse à árvore, Nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Os discípulos ficaram maravilhados com o que viram e perguntaram a Jesus como a figueira havia secado tão rapidamente. Foi nesse contexto que Jesus lhes ensinou sobre o poder da fé. Ele explicou que se tivessem fé, não apenas fariam o que foi feito à figueira, mas também poderiam dizer a uma montanha para se lançar ao mar. E assim seria feito. E então veio a promessa contida em Mateus 21, 22. A afirmação de que tudo o que pedissem em oração, crendo, eles receberiam. Convido-o a meditar nessa frase contida nas Escrituras. Este episódio é um lembrete poderoso de que, na jornada da vida, nos deparamos com momentos de desafio e provação. Às vezes, nos encontramos diante de figueiras que parecem não dar frutos, situações que parecem desprovidas de esperança ou solução. No entanto, a lição que Jesus ensina é clara. A fé tem o poder de transformar realidades. Não se trata apenas de acreditar por acreditar, mas de confiar profundamente que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, há uma força maior atuando a nosso favor. Portanto, que esta história seja um convite à reflexão e à inspiração, que nos lembre de nutrir uma fé inabalável, não apenas em momentos de tranquilidade, mas especialmente nos tempos de tempestade, que possamos olhar para além das aparências e ver com os olhos da fé, e que, ao fazermos nossas orações, as façamos não como um último recurso, mas como uma expressão de confiança plena na bondade e no poder de Deus. Pois, assim como a figueira que secou, os obstáculos em nosso caminho também podem ser superados quando abraçamos a fé como o alicerce de nossa existência. Lembre-se, e tudo o que pedir diz na oração, crendo recebereis. Essa é a promessa que nos é dada, um farol de esperança que ilumina nossos dias mais sombrios e nos guia de volta ao caminho da luz, da paz e da realização. E tudo o que pedir diz na oração, crendo recebereis.